Fala aí, meu brother! Tudo bom com você? Aulinha de campo harmônico aqui, cara! Cara dos céus! Quem dera eu tivesse assistido uma aula dessa há uns anos atrás. Eu teria conseguido desenvolver meu ouvido e chegar de onde eu estou muito mais rápido, há anos luz de distância. Deve parar a ver a seguinte. Com essa aula de agora, você vai conseguir dominar campo harmônico sem precisar decorar. Você não precisa ficar forçando para decorar. Você já vai sair desse vídeo com o campo harmônico já fácil em todos os tomos. Porque eu vou te passar uns macetes aqui. Outra coisa que vai acontecer. Você vai conseguir dominar o campo harmônico de forma simplificada, de forma clara na sua cabeça. Muita gente vai explicar esse assunto de campo harmônico e explica de uma forma muito complicada que não precisa. Não precisa complicar tanto. Ok? E fique à vontade para fazer perguntas, fazer comentários. Já deixa o seu like aí nesse vídeo. Beleza? Para fortalecer o canal, bora vira o celular, aperta lá o curtirzinho. Fechou? E vamos começar. Se inscreve, ativa o sininho. Clica nos botões tudo que você está vendo aí embaixo. Benefícios de você aprender o campo harmônico. Você vai conseguir tirar músicas de ouvido muito mais rápido e com mais facilidade. Você vai desenvolver esse ouvido de forma muito mais rápida. Quando alguém começar a cantar uma música, você vai conseguir fazer uma base para ele, de forma improvisada. Isso se você dominar o campo harmônico e ir evoluindo sua percepção musical, ok? Que é o seu ouvido. Outra coisa. Uma melodia qualquer, como por exemplo... Você vai conseguir fazer uma base para ela. Tudo isso o campo harmônico vai te ajudar. Ok? Sem falar que você vai entender de música melhor, vai ser muito mais competente musicalmente falando. Então vamos lá. O que é o campo harmônico? O campo harmônico tem um conceito parecido com o conceito da escala diatônica. O que é a escala diatônica? São as notas que combinam com uma determinada tônica, certo? Aqui, por exemplo, temos a escala de Ré. Aqui temos as notas que vão estar dentro da escala de Ré. Aí quando for uma música em Ré, todas essas notas serão tocadas, perfeito? Maravilha. E o campo harmônico de Ré? É diferente da escala. Não é a mesma coisa. Muita gente pensa que é a mesma coisa. Não é. O campo harmônico, ao invés de ser formado por notas... O campo harmônico são formados por acordes. Viu a diferença? Nota. Acorde. Sacou? Então, o que é o campo harmônico de Ré no caso? Como a gente forma ele? A gente vai ver quais são os acordes que podem ser formados a partir da escala. Aqui na escala a gente tem as notas da escala. Agora a gente vai ver quais acordes a gente pode formar com essas notas. Sacou? Então, por exemplo, primeiro acorde que pode ser formado a partir da escala de Ré. O próprio Ré. Certo? No acorde de Ré a gente tem o quê? A gente tem Ré, Fá-T-Mido e Lá. Que são as trilhas de Ré. As notas que formam o acorde de Ré. Todas essas notas fazem parte da escala. Então, é um acorde do campo harmônico. Perfeito? Perfeito. Outro acorde que a gente pode formar aí. Se a gente pegar Mi, Sol e Si, a gente tem o Mi menor. Também é um acorde que está dentro da escala de Ré. Então, pode também. Um Fá-T-Mido. Se a gente pegar um Fá-T-Mido. Pega Lá. E pega Dó-T-Mido. A gente tem o acorde de Fá-T-M menor. Também é um acorde que está dentro do campo harmônico. Certo? Porque todas as notas estão dentro da escala. Se a gente pegar Sol, Si e Ré. A gente tem Sol, Si e Ré, acorde de Sol maior. A gente tem também aí o Sol maior como um acorde de dentro do campo harmônico de Ré. Então, aqui onde a gente está fazendo esses acordes, a gente está formando o campo harmônico de Ré. Que são os acordes que podem ser formados a partir da escala de Ré. Perfeito? E aí a gente tem o Lá maior. Lá maior são formados pelas notas. Lá, Dó-T-Mido e Mi. E a gente tem aí também o Si menor. Que a gente tem as notas Si, Ré e Fá-T-Mido. E a gente tem aí o Dó-T-Mido diminuto. Que a gente quer formar pelas notas. Dó-T-Mido, Mi e Sol. Temos aqui o campo harmônico de Ré formado. Maravilha. Gustavo, o que é esse diminuto? Não sei o que é isso. Aí você precisa estudar intervalos de formação de acordes. Ok? Depois você foca nisso. O que você pode perceber aqui? É que a gente tem a primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau como acordes maiores. E os outros graus como segundo, terceiro e sexto acordes menores. Na maioria das vezes, e na maioria das músicas que a gente escuta, nas músicas mais populares, tanto na igreja, quanto em barzinho e tal, a gente não tem esse acorde diminuto aí. Então, na prática, se você toca na igreja, você nem precisa descer aí por enquanto. E essa estrutura de primeiro grau, C maior, quarto grau e quinto grau, C maior, e o segundo, terceiro e sexto, C menor, eles se repetem para todos os tons. Então, no campo harmônico de Dó, por exemplo, que a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A gente vai ter quais acordes? O Dó maior, está aparecendo aí para vocês as notas que formam, o Ré menor, o Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, e o Si diminuto. E isso deixa a nossa vida muito fácil, porque é o seguinte. Vamos supor que você vai tocar em Sol sustenido. Puts, Lila, não decorei o campo harmônico de Sol sustenido e agora me lasquei. Não, cara. Você sabe já que o primeiro grau de Sol sustenido vai ser um acorde maior. Você não precisa fazer a conta qual é a escala de Sol sustenido, qual vai ser maior, qual vai ser menor. Não precisa. Porque o quarto e o quinto grau estão logo aqui embaixo, sempre. Então, por exemplo, escala de Sol, campo harmônico de Dó, que a gente tem o Dó, certo? O quarto e o quinto grau estão sempre aqui embaixo. Quarto grau e quinto grau. Ah, campo harmônico de Sol. Quarto grau. Quinto grau. E o Sol. Então já está aqui os três acordes maiores. Campo harmônico de Ré, que a gente já visto. Ah, beleza. Aqui embaixo você já pode ter certeza, vai estar certo aqui. O Sol. E o Lá. Ok? Sol e Lá. Ré aqui, ó. Sol. Lá. Campo harmônico de Mi bemol. Vixe, lascou. Mi bemol. Nunca decorei o campo harmônico de Mi bemol. Decorou sim, cá. Está logo aqui embaixo, ó. Os acordes maiores aqui, ó. Mi bemol. Aí tem aqui o Lá bemol. Si bemol. Ok? Aí, ó. Lá bemol. Si bemol. É. Beleza, Gustavo. E os acordes menores? Os acordes menores você tem. Segundo, terceiro e sexto. Aonde encontrar eles é que faça uma guitarra? Por exemplo, vamos usar como exemplo, Dó maior, ok? Dó maior temos aqui. Dó maior. Você tem aqui embaixo. Já faz Sol. Já saiba. Aonde vai estar o segundo acorde? Que no caso vai ser menor. Segundo grau. Logo depois do primeiro aqui, ó. Em cima do quinto. Muita música já dá para você harmonizar só com apenas três acordes, tá? Só com os três maiores. Você tem aqui todas as funções harmônicas já. Quando você for estudar a harmonia funcional, que é uma parada mais avançada da teoria musical, que eu ensino no HC, inclusive, de forma bem aprofundada e do zero, você vai ver o quê? Você vai ver que existem todos os acordes do campo harmônico, tem apenas uma de três funções, que são meio que três sonoridades. E você tem todas as três funções aqui. Então, só com esses três acordes, você já consegue fazer muita coisa. Sacou? E aí você tem os outros acordes menores para complementar. Maravilha? Então, aqui temos o Dó. Aqui temos o segundo grau. O terceiro grau vai estar aqui, ó. Um pouquinho para trás aqui, ó. E está aqui todo o campo harmônico já praticamente, ó. Calma, Gustavo, faltou o quarto, o sexto grau. O sexto grau é relativo, está bem aqui. Se você apenas assistir esse vídeo, não vai adiantar nada. Então, você precisa de tarefa para colocar isso aqui em prática. O que você vai fazer? Descubra aí quais são os campos harmônicos de Sol Sustenido, de Mi Memol, de Dó, de Sol, só que não fazendo a escala no papel, nada disso. Apenas tocando, por exemplo, Sol Sustenido. Você vai tocar o Sol Sustenido aqui. E aí você vai descobrir através das posições aqui que eu te ensinei a visualizar no braço. Sacou? Então, a gente tem já o Dó Sustenido e o Ré Sustenido. E quais são os menores? Os menores aqui para frente. Lá Sustenido. Dó Menor. E Mi Sustenido Menor, né? Que seria o Fá Menor. Outra coisa que você pode fazer para praticar é você compor harmonias. Finge que você vai compor uma música. Aí você compõe uma sequência de acordes para ser a introdução, uma sequência de acordes para ser a parte do verso, a parte da primeira estrofe, uma sequência de acordes para ser o refrão. E aí você toca isso em outros tons também. Essa composição sua. Outra coisa que você pode fazer, sabe as músicas que você já toca? Traz elas para outros tons. Como você faz isso? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu toco a música em Dó. Aí os acordes dela é Dó. Depois vai para a Mi Menor. Aí depois vai para a Fá. Aí depois Sol. Como é que você faz para trocar de tom? Você vai ver os graus. Quais são os graus que eu estou tocando aí? É o primeiro. Depois vai para o terceiro, que é menor. Depois vai para o quarto. E depois para o quinto. Se eu quiser transportar para outro tom, por exemplo, para Sol, eu vou tocar os mesmos graus. O primeiro. Aí o terceiro. Aí o quarto. E o quinto. Sacou? Espero que essa aula tenha te ajudado. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Eu vou fazer vídeo respondendo os comentários. Beleza? Mas para isso eu preciso que tenha bastante comentário aí. E me segue no Instagram. Quiser ser aluno meu. Recomendo demais. E não é só eu que recomendo. Mas aí está aparecendo aí bastante gente recomendada. Tamo junto. Só o começo. O link está na descrição para ser meu aluno. E se você tiver sorte, você vai ter aí um desconto no treinamento completo. O VET. 300 reais de desconto. Ok? De 497 reais. Por 197 reais. Tá aí. E você pode parcelar em duas vezes. Tamo junto. É só o começo.